Porque agora o alerta é para quem trafega na rua Evaristo de Almeida. Um buraco se abriu, é na via pública e tem risco para quedas e acidentes. Quem fez o alerta foi o coordenador da Defesa Civil, o João Luiz. Bom dia, pessoal. Terça-feira, 10 de outubro de 2023. Eu estou aqui na rua Evaristo de Almeida, logo após a rua Rosário Conto, atrás aqui do Porto de Areia, onde abriu uma cratera aqui. É muito profunda e perigosa, tá ok? Nós já interditamos a área, a Secretaria de Trânsito e Obras já foi informada, tá ok? Vamos evitar passar aqui por essa região. Lá no centro também, no cruzamento da Antônio Trajano com a Rosário Conto, que estão fazendo a segunda fase da faixa elevada, o trânsito também está interditado. Se você puder, já desvida essa região para evitar maiores transtornos aí para você. Mais tarde, nós passamos com a previsão do Pima para o nosso feriadão. Com todos um bom dia, fiquem com Deus.